Música Ei, vocês são do meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Galera, estamos aqui de volta no Minecraft, hoje com a trupe do FNAF, mano Temos o mano Rick, o mano Gui, o mano Jack e eu mesmo, fala comigo galera E galera, hoje nós vamos fazer um bunker 100% Ai que nojo aqui Vamos fazer um bunker 100% seguro contra os exércitos de animatronics, família Então galera, se prepare, aperta o cinto, deixa o like e vamos nessa Música Muito bem senhor, mas diferente das outras versões, aqui a gente tem tempo A gente tem 10 minutos para fazer o melhor bunker do mundo, vai Aí você tem pra... Ah, perfeito Oi, o Rick tá mandando bala Então senhores, tchau pra você, já começa Vai, tá valendo a partir de... Agora... Pera aí 2... Oi... Valendo, vai 10 minutos a partir de agora, família Ô Akira Oi Vou fazer o seguinte, não vale game mode Isso vai... O que? Deu ruim Rickinho, não é uma boa ideia, eu confio em você que não é uma boa ideia, ué Eu, eu tenho certeza? O que? O que foi, o que foi, o que foi? Como é que é? Mano, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá liberado Pode fazer o espaço do amiguinho Quê? Como é que faz a entrada de um bunker? Mano, não sei, velho, em tese assim, não precisa muito de entrada, tipo, é um bunker, né? Tipo, como é que eu vou explicar isso pra você, galera? É um bunker Tipo, sabe o bunker? É, se você sabe um bunker Então é ele É, exato Ai, galerinha Ele tem as melhores piadas mesmo Eu discordo totalmente, cara Eu discordo totalmente, cara, mas também não concordo Não, pera, é a mesma coisa É o que? Chill Chill O Gui tá doidão, Gui O Gui tá doidão Nossa Tô brincando Ai, enquanto vocês tão brigando, eu estou fazendo sucesso Então, chill Ai, eu faço sucesso Eu faço muito sucesso, Gui Ó, a minha aqui vai ficar, ó Zica da baladinha Oi, desculpa Que aí? Tá chatão, né? Fica tranquilo, que eu que vou jogar a nuca no bunker dele pra ver se é bom mesmo Ah, mas meu bunker vai se mover, é essa questão Ah, vai sobreviver Não vai sobrar nem um ratinho pra contar a história Ratinho? É Ratinho Rapaz Esse ratinho? É esse mesmo Não, aquele que a gente fez lá que parece o Fred Que? Que? Oi, tá vendo esse vídeo hoje? Sério? Aham Ok, obrigado É, já acabei Ok Tô brincando Nossa, o cara é uma máquina Eu sou uma máquina Eu sou Frangeto É, a velocidade, família Frangeto Frangeto Virgoline Nãããão Exatamente Você viu esse meme? Não Eu fiz o bagulho e nunca vi Ah, não sei Mas eu não vi Ele não viu, mano Ele ouviu viu que tá engraçado é que como é a vida fazer uma parte dos meus vídeos é um novo né mano verdade é 2025 já faz tempo em verdade 25 não é não eu jurava que era mas é que tá o banco de vocês tem banheiro é pra ser um lugar seguro não é pra ter banheiro não é porque cagador não é seguro não mano vai ter um buraco lá no chão mesmo qual que é o problema do meu cagador você é eu não o meu aqui vou vou te dizer o seguinte vai ser um lugar pra ficar tranquilo ainda talvez não tem os imóveis e essas coisas porque não foi possível por conta da guerra entendeu mas com o tempo vai ainda vai sendo adicionado toda vez que você fala isso vem uma péssima construção então você faz uma boa aí que tá tirando né toda vez que ele fala isso é uma desculpa aí sai um negócio tenebroso horroroso o que importa é ser totalmente seguro tirando isso não importa o amor fresco isso aí né que importa no eu morri tem seis minutos como é que tem seis minutos eu não fiz nada eu tô fazendo isso daqui a pouco ele corta galera eles estão falando que os vídeos não são legítimos olha isso aqui que absurdo isso cara cara isso foi muito vacilo que tá tirando 30 segundos imagina daqui a pouco ele corta a galera tá acabou aqui ajudando o loja que é a maior ous vamos nessa vamos né tá nada 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 é essa né é é pô nossa não sei na própria música mesmo que o nome disso o que é isso loquismo ou seja velhice não era oitenta mas já tá tipo mas já sério sim ele fez o nariz oi não dá para usar o ordidite no bloco do tis ou não 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 é tocha é bem ruim a construção aí ó lá 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 galera a lá e esse cara é cuidado com ele é homem bom mas aí eu acho que tá pistola que você é você mano eu percebi não gostei disso não três três minutos três o quê dois um gravando três minutos eu pensei que era três dois um a acabou o tempo três dois três dois um e três dois um vídeo de castação do velhinho né família coitado eu acho que achou nada sai de perto sei lá vai que que é isso que tá louco você viu que o cara tá maluco velho eu tô falando que a idade é verdade porque o jackson também é meio velho né então eu acho que a radiação já tá deixando a galera tá tudo retardado já velho sou mais novo que o akira se duvidar mano mano quando você tem 22 não é velho é sim o akira tem 20 eu tenho 20 não fala não fiz as contas aqui é o nosso vovô do youtube você acabou confundindo né porque né acho que vovô já é um pouco demais não é Guilherme não Guilherme não Guilherme é o nome mó top tá tem vários grandes só épicos aí na humanidade tipo o Briggs Guilherme Briggs ele é ele é ele é ele é muito bom cara é concordo concordo plenamente e quem discorda é o que é quem discorda é o que não gosta do nome Guilherme exatamente mano é agora que tô aqui família bom agora eu preciso preencher tudo aqui de terra entendeu porque aí família ó eu eu consigo entendeu eu consigo proteger aqui ó da bomba não explodir totalmente aqui na minha casa entendeu você entendeu Gui mas agora falando sério qual lâmpada vocês recomendam aí a do gênio a do gênio a do gênio para você pedir para fazer o pedido que eu não quero morrer a gente é engraçado vamos botar no chão é terra aproveita e coloca no teto também confia ai meu eu coloquei aquele bloco de lanterna que é isso aqui tem bloco de lanterna tem lanterna é mesmo né cabei família faltando ainda 30 segundos da velha olha começou bala ver o que você lascou não vai dar tempo ah vocês vão ter que suportar irmã galera antes de explodir a gente vai mostrar para vocês como ficou ok mas não se preocupe não se preocupe não se preocupe não se se preocupar eu sou um amigo bom entendeu a gente tem alguns segundos aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar as portas épicas aqui ó pra vocês aqui ó acabou agora sim ah um carpete aqui né falta 10 segundos agora e cinco quatro três dois um acabou galera vamos ver como tá a base do nosso adversário vamos nessa perfeito então família cadê irmão meu bunker de vocês então vamos começar com esse daqui quem é esse aqui olha a porta de elevador do final tá bonitão a faixada tá bonita olha esse cara meu cadê não tem nada aqui não tem nada olha esse conceito modernista que maravilhoso que as paredes de gã o meu tá mais tá mais vazio que isso daqui peraí eu vou até tirar a frente a peraí como é que eu digo mano parece sala de roblox é de default assim tem nada aí cara parece a sala do barulho aqui pelo amor deus foi golpe agora mano eu quero ver a aqui não pula minha pula minha pula minha vamos lá vamos ver esse aqui esse aqui é de quem entrei e descobrirá assim tô escutando ele botando barulhinho aí ele voltou oi oi e aí gui que é isso aqui é minha tá vazio cara só que parece o quarto do pânico de terror tá rola então ó peraí peraí pra vocês enxergarem um pouco como que tá eu vou dar posição para todo mundo porque ó mano é pra ficar isso aqui é tudo bloco de obsidian resumindo a parte segura tá segura porém faltou um negócio para poder sobreviver né a pessoa a pessoa ia morrer aqui dentro então a sua entrada demorou a minha a minha só tem um essencial vamos do jack vamos ver três dois um sai daí ai um de cada vez pelo amor de deus todo mundo de uma vez quebram o quebraram cadê o essencial cadê o essencial aqui ó nada melhor do que tem um bom salão para jogar futebol é o ficando tá aí agora que a gente volta é pra quem voltar vai dar um apocalipse nossa família eu achei que eu tinha ido mal a família nossa o que quebrou tudo aqui ai ai agora vejam meu aqui no rock só tem vocês não me viram ainda 3 2 1 e eu vou lá e eu fiz uma pizzaria mano como que ele fez isso em 10 minutos o aqui assistiu o vídeo eu tô aqui deixa o like e deixa o like o zé aqui nada aceita vocês são ruim o que é ok ó o que fecha a porta aí fecha o que é isso que a gente abre essa porta e fecha que ela tá batendo palmas se liga galera eles estão preparados eu tô rocket cadê que a gente tem aqui riquinho tactical nuke que a gente faz aqui é esse aqui deixa eu ver como é que a gente vai tirar a nuke aqui só dá um tirão assim ó nossa ó funcionou tancou 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 não pera aí pera aí aí o que já estragou a brincadeira bicho ai vou arrumar aqui pera aí eu caminho do dia que tá meio quebrado eu quero a do de tática que você quer ter guiado que é isso aqui é eu acho que é do guia até tanca vamos ver a minha vai ver a sala olha a sala vai são 5 mísseis então 3 4 5 vamos ver se sobreviveu alguma coisa lá dentro agora mas não afetou nada aqui dentro é que não afetou não tinha quebrou um carpete e tava assim tava assim tava assim já tivesse deitado no tarpete no carpete aria mula lá do que foram três né 45 eu acho que o do guia é meio inseguro ainda sem vocês hein ah mas o meu é galera eu esqueci teve um problema técnico aqui no meu só calma aí esqueci esqueci de mais uma camada bom dois três quatro cinco e aqui é bem treino é é é é é é é é mas é que é Se o Jack mora aqui, ele ia morrer, porque tipo, o cara se coloca lá em cima, como é que ele volta? É verdade, babilha. Galera, comenta aí qual o bunker que você achou mais bonito. Bom, é, pera aí. É, pera aí galera, é tipo, comenta aí o bunker que você achou mais... É, pera aí, só o meu, é tipo, é... É, pera aí, deixa eu pensar. O meu é seguro sim, o meu tem futebol, só não tem... É, eu tenho diversão se eu não tem... Comenta aí galera, qual é o bunker? É... O que vocês ficariam? Galera, comenta aí... E se disser aqui não tá mentindo. É, pera aí, é muito difícil isso aqui... Galera, comenta aí o nome de qualquer usuário que você quiser, pode comentar Bill Gates se você quiser galera. Beijo, abraço e se vê no próximo vídeo, valeu! E fui! Tchau, tchau!